E chamou o Senhor a Moisés, e falou com ele da tenda da congregação, dizendo, Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha à porta da tenda da congregação e oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. E porá sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele, para sua expiação. Depois decolará o bezerro perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e espargirão o sangue à roda sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar. Pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o retenho sobre a lenha que está no fogo, em cima do altar. Porém a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água. E o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. O holocausto é, oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta for de gado miúdo, de ovelhas ou de cabras para o holocausto, oferecerás macho sem mancha. E a degolará ao lado do altar para a banda do norte perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, espargerão o seu sangue à roda sobre o altar. Depois a partirá nos seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu retenho. E o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém a fressura e as pernas lavar-se-ão com água. E o sacerdote tudo isso oferecerá e queimará sobre o altar. Holocausto é, oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, oferecerá a sua oferta de rolas ou de pombinhos. E o sacerdote a oferecerá sobre o altar. E ele torcerá o pescoço com as suas unhas e a queimará sobre o altar. E o seu sangue será espremido na parede do altar. E o seu papo com as suas penas tirará e o lançará junto ao altar para a banda do oriente no lugar da cinza. E fendela-á com suas asas, porém não partirá o sacerdote. A queimará em cima do altar sobre a lenha que está no fogo. Holocausto é, oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E quando alguma pessoa oferecer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e porá o incenso sobre ela. E atrará aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso. E o sacerdote queimará este memorial sobre o altar. Oferta queimada é, de cheiro suave ao Senhor. E o que soubejar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos, coisa santíssima, e de ofertas queimadas ao Senhor. E quando ofereceres ofertas de manjares, cozida no forno será de bolos asmos de flor de farinha, amassados com azeite e com os corões, asmos untados com azeite. E se a tua oferta for de oferta de manjares, cozida na caçoula, será da flor de farinha sem fermento, amassada com azeite. Em pedaços a partirás e sobre ela deitarás azeite. É oferta de manjares. E se a tua oferta for de manjares de sertão, farceá da flor de farinha com azeite. Então trará-se a oferta de manjares que se fará daquilo ao Senhor, e se apresentará ao sacerdote, o qual a levará ao altar. E o sacerdote tomará daquela oferta de manjares o seu memorial e a queimará. Sobre o altar, a oferta queimada é, cheiro suave ao Senhor. E o que soubejar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos, coisa santíssima, de ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de manjares que ofereceres ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento nem de mel algum oferecereis oferta queimada ao Senhor. Deles oferecereis ao Senhor por oferta das primícias, porém sobre o altar não subirão por cheiro suave. E toda a oferta dos teus manjares salgarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de manjares o sal do conserto do teu Deus. Com toda a tua oferta oferecerás sal. E se ofereceres ao Senhor a oferta de manjares das primícias, oferecerá uma oferta de manjares das tuas primícias das espigas verdes tostadas ao fogo, isto é, do grão trilhado, de espigas verdes cheias, e sobre ela deitarás azeite, e porás sobre ela incenso. Oferta é de manjares. Assim, o sacerdote queimará o seu memorial do seu grão trilhado e do seu azeite. Com todo o seu incenso, oferta queimada é ao Senhor. E se a sua oferta for sacrifício pacífico, se a oferecer de gado macho ou fêmea, a oferecerá-se em manja diante do Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça da sua oferta, e a decolará diante da porta da tenda da congregação. Os filhos de Arão e os sacerdotes espargirão o sangue sobre o altar em roda. Depois oferecerá do sacrifício pacífico a oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fressura de toda a gordura que está sobre a fressura. Então, ambos os rins e a gordura que está sobre eles, e sobre as trídeas e o redém que está sobre o fígado com os rins, tirará. E os filhos de Arão queimarão isso sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha que está no fogo. Oferta queimada é, de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta for de gado, miúdo, por sacrifício pacífico ao Senhor, seja macho ou fêmea, se mancha, a oferecerá. Se oferecer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça da sua oferta, e a decolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão espargirão o seu sangue sobre o altar em redor. Então, do sacrifício pacífico, oferecerá ao Senhor por oferta queimada a sua gordura, a cauda toda a qual tirará do espinhaço, e a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura. Como também tirará ambos os rins, e a gordura que está sobre eles e sobre as tripas, e o redenho que está sobre o fígado e com os rins. E o sacerdote queimará isso sobre o altar manjar é, de oferta queimada ao Senhor. Mas se a sua oferta for uma cabra, perante o Senhor a oferecerá, e porás a sua mão sobre a sua cabeça, e a decolará diante da tenda da congregação. Os filhos de Arão espargirão o seu sangue sobre o altar em redor. Depois oferecerá dela a sua oferta, por oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura, como também tirará ambos os rins, e a gordura que está sobre eles, e sobre as tripas, e o redenho que está sobre o fígado com os rins. E o sacerdote queimará isso sobre o altar. Manjar é, de oferta queimada e de cheiro suave, toda a gordura será do Senhor. O estatuto perpétuo será nas vossas gerações, em todas as vossas habitações, nenhuma gordura, nem sangue algum comereis. Falou mais ao Senhor e a Moisés, dizendo, Fala aos filhos de Israel, dizendo, Quando uma alma pecar, erro contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que se não deve fazer, e fazer contra algum deles, se o sacerdote ungido pecar para o escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado, que pecou um novilho sem mancha, ao Senhor por expiação do pecado, e trará o novilho à porta da tenda, da congregação, perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do novilho, e decolará o novilho perante o Senhor. Então, o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho, e o trará a tenda da congregação, e o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e daquele sangue espargirá sete vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também porá o sacerdote daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático, perante o Senhor, altar que está na tenda da congregação, e todo o resto do sangue do novilho derramará a base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. E toda a gordura do novilho, da expiação, tirará dele a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura, dois rins, e a gordura que está sobre eles, que está sobre as tripas, e o redenho de sobre o fígado, com os rins tirará, como se tira do boi do sacrifício pacífico. E o sacerdote a queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho, e toda a sua carne, com sua cabeça, e suas pernas, e suas entranhas, e seu esterco, isto é, todo aquele novilho levará fora do arraial, a um lugar limpo, onde se lançará a cinza, e o queimará com fogo, sobre a lenha, onde se lança a cinza, e se queimará. Mas se toda a congregação de Israel errar, e o negócio for oculto aos olhos da congregação, e se fizerem contra alguns dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, e forem culpados, e o pecado em que pecarem for notório, então a congregação oferecerá um novilho por expressão do pecado, e trará diante da tenda da congregação, e os anciões da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e degolar-se-á o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho a tenda da congregação, e o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue, e o espargirá sete vezes perante o Senhor, diante do véu. E daquele sangue porá sobre as pontas do altar, que está perante a face do Senhor, na tenda da congregação, e todo o resto do sangue derramará a base do altar do holocausto, que está diante da porta da tenda da congregação, e tirará dele toda a sua gordura, e queimará lá-á sobre o altar, e fará este novilho como fez novilho da expiação, assim fará, e o sacerdote por eles fará propiciação, e lhe será perdoado o pecado. Depois levará o novilho fora do arraial, e o queimará como queimou o primeiro novilho, é a expiação do pecado da congregação. Quando um príncipe pecar, e por erro fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, aquilo que se não deve fazer, e assim for culpado, ou se o seu pecado no qual pecou for notificado, então terá por sua oferta um bode tirado dentre as cabras, macho, sem mancha, e porá a sua mão sobre a cabeça do bode, e degolará no lugar onde se degola o holocausto, perante a face do Senhor, expiação do pecado é. Depois, o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue da expiação, e o pará sobre as pontas do altar do holocausto. Então o resto do seu sangue derramará a base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como a gordura do sacrifício pacífico. Assim, o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado, e este lhe será perdoado. E se qualquer outra pessoa do povo da terra pecar por erro, fazendo contra alguns dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, e assim for culpada, ou se o seu pecado no qual pecou lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra fêmea, sem mancha pelo seu pecado que pecou, e porá a sua mão sobre a cabeça da oferta pela expiação do pecado, e degolará no lugar do holocausto. Depois, o sacerdote com o seu dedo tomará o seu sangue, e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. E todo o resto do seu sangue derramará a base do altar, e tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. E o sacerdote queimará sobre o altar por cheiro suave ao Senhor, e o sacerdote fará propriação por ela, e lhe será perdoado o pecado. Mas se pela sua oferta trouxeram uma cordeira para a expiação do pecado, sem mancha a trará, e porá a sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado, e degolará por expiação do pecado, no lugar onde se decola o holocausto. Depois, o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue da expiação do pecado, e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então, todo o resto do seu sangue derramará na base do altar, e tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico. E o sacerdote queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim, o sacerdote por ela fará a expiação dos seus pecados que pecou, e lhe será perdoado o pecado.